Em Rio Branco você já pode contar com laser de última geração para eliminar definitivamente o excesso de pelos. Através do Light Share, os dermatologistas Eder e Vanessa Maeda realizam um procedimento seguro e muito eficaz para todos os tipos de pele, tanto de homens quanto de mulheres. Quer ficar livre do excesso de pelos? Agora você pode. Confira no Acrecia. Hoje no Acrecia Amazon S.A. eu tenho o prazer de conversar com dois super profissionais da dermatologia Rondônia e Acre, porque eles atendem na nova face clean estética e também na Master Plástica de Rondônia, mas a gente vai saber tudo agora nesse papo com a doutora Vanessa e o doutor Eder Maeda. Super bem-vindos. Tudo bem, doutor Eder? Tudo bem, Mirla. É um prazer estar aqui com você hoje. E olha, o prazer é meu, doutora Vanessa. Seja bem-vinda ao Acre e ao programa Acrecia. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer também estar aqui com você hoje. E hoje a gente vai descobrir algumas coisas muito importantes, não só para a beleza, mas também para a saúde. Primeiro eu converso com o doutor Eder e a gente sabe que cuidados essenciais da pele não podem ser esquecidos por uma questão, claro, de beleza e também de saúde. Não é isso, doutor Eder? É isso mesmo. E principalmente aqui na nossa região, com esse sol escaldante, muita população de pele branca, então os cuidados têm que ser redobrados com a pele. É verdade. E tem uma triste realidade que quem não cuida com a atenção da sua pele, corre alguns riscos graves, como o câncer de pele. Não é verdade? Sim, é verdade. Então, todo mundo tem que ter bastante atenção para alguma pinta que esteja mudando de cor, alguma ferida que não cicatrize. Então, pode ser um câncer de pele. Procure um dermatologista com título de especialista conferido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É verdade. E claro que a doutora Vanessa vai apresentar hoje para você, no Acrecia, Amazônia S.A., uma super novidade que Rio Branco já tem. É isso mesmo. É o aparelho LightShare ET. Você vai saber mais dele agora. Depilação definitiva. O sonho de toda mulher e também de homens. Não é verdade? Ah, com certeza. O LightShare ET é um aparelho de última geração. Ele é consagrado já na medicina. Eu diria que é o preferido entre os dermatologistas em termos de depilação a laser. E ele é indicado para homens e mulheres. O diferencial é que ele pode ser feito de pele clara a negra, inclusive pessoas que estejam com a pele bronzeada. Porque os aparelhos, alguns outros aparelhos mais antigos, eles só podem ser feitos em pele clara, porque tem um risco de manchar se for feito em uma pele mais morena. E o que não ocorre com esse aparelho, que ele tem um processo de refrigeração que protege a pele e dá essa segurança para a gente trabalhar com todo tipo de pele. Olha só. Pois é, e fácil, porque você tem toda a estrutura da nova face clean, com o aparelho de última geração e esses médicos super profissionais para você. Olha só. Redução definitiva dos pelos. Eu acho que as pessoas às vezes ficam na dúvida quanto a essa questão da redução dos pelos. Como é que funciona? Sim, esse aparelho realmente ele promete uma redução definitiva dos pelos. Geralmente a gente deve fazer em torno de 4 a 6 sessões para conseguir uma redução definitiva. Por quê? Porque o laser ele vai agir em uma determinada fase do pelo. A gente tem 3 fases do pelo. Fase de crescimento, a fase de regressão e a fase de repouso. O laser ele age só na fase de crescimento. Então por isso que a gente precisa fazer umas 6 sessões para conseguir, porque tem um ciclo de renovação do pelo e consegue pegar a maioria dos pelos. Fantástico. E é interessante saber se há alguma contraindicação. Ah, doutora Vanessa. Ah, sim. Ele é contraindicado em grávidas e também algumas pessoas que têm alguma doença fotossensível. São várias doenças, mas um exemplo mais comum que todo mundo conhece é o lupus. Agora, homens também podem utilizar esse revolucionário aparelho, porque alguns sofrem com a foliculite. E fica fácil agora com esse equipamento que é moderníssimo e não é apenas para esse pelo indesejado, mas também é uma questão de saúde. Ah, sim. Então aqui é bom, é interessante lembrar que ele não é só uma questão de estética. É uma questão, a muitas pessoas é uma necessidade. Por exemplo, principalmente quem sofre com as foliculites. Homens que têm foliculite de barba e mulheres também que têm foliculite na perna, às vezes pelos que encravam na axila, virilha, em todas as regiões. Fantástico. Olha, esse casal maravilhoso atende na nova face clean estética e este aparelho já está à sua disposição. Os telefones aparecem no seu vídeo, você marca a sua consulta, porque de 15 em 15 dias, o doutor Eder e a doutora Vanessa Maeda visitam a Acre, estão com a gente, e você pode realizar, você homem ou mulher, o sonho de eliminar esses pelos indesejados, ou mesmo tratar da sua saúde, até porque vazinhos da pele podem ser tratados com esse equipamento, não é doutor Eder? Sim, é verdade. Então o aparelho também trata vazinhos, aqueles vazinhos indesejados de face, e algumas manchas também, manchas senis, aquelas manchas provocadas pelo sol, principalmente a partir dos 40 anos, então o aparelho também promove uma redução significativa dessas manchas. Tá aí, o doutor Eder e a doutora Vanessa Maeda atendem aqui na nova face clean estética, você já sabe, esse super aparelho já está à sua disposição, e cuide da sua pele, cuide da sua saúde, muito obrigada doutora Vanessa. Obrigada a você. Doutor Eder, de 15 em 15 dias a gente vê vocês. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você hoje. E pra quem sempre sonhou em fazer uma cirurgia plástica, pra melhorar a autoestima através de uma mudança estética, pode ficar tranquilo. O atencioso doutor Wilson Rondó já está em Rio Branco e já está atendendo. Você pode marcar as suas consultas no telefone que aparecem aí no seu vídeo. Você homem e mulher. Doutor Wilson Rondó é parceiro do Acrecia Amazônia. Doutor Wilson Rondó é parceiro do Acrecia Amazônia.